Na época do Natal, no passado, um palestrante estava no meio de uma palestra incentivando as pessoas a convidarem o Natal para ser uma oportunidade de dar algo. E isso se aproximou diante de uma pessoa que estava bem vestida, um advogado, e ele perguntou, se você tivesse R$ 100 mil, você daria metade para instituições de caridade? E o advogado disse, sim. E o povo abordeu. E aí um palestrante, com aquela empolgação animada com a resposta, fez uma segunda pergunta, e se você tivesse duas casas, você doaria uma delas para uma instituição de caridade? O advogado respondeu, claro que sim. E o povo abordeu mais ainda. Então o palestrante fez uma terceira pergunta e disse, se você tivesse dois carros, daria um deles para a caridade? O advogado disse, não. Mas por que perguntou ao palestrante? Porque eu tenho dois carros. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Amar é dar. Dar é amar. E no Natal nós vemos a maior expressão de amor da história. Onde Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que Ele crê no cabeça, nós tenham a vida eterna. Essa foi a maior expressão de amor da história. E como o Sr. Giovanni falou nesta data tão especial, que se tem se tornado mais uma data comercial do que qualquer outra coisa. Mas você pode expressar amor que tem que ser, essa tarde de sério, que tem que ter dois desafios. Expresse o Seu amor, doe o Seu amor. Além dos presentes, doe o Seu amor, estando presente. Tenho conversado com tantas pessoas que, quando estão no trabalho, não estão presentes no trabalho porque se preocupam com a casa. Pessoas que não estão em casa, não estão em casa porque estão sempre chegando no celular, no e-mail, mandando tropegos, se preocupando no trabalho. Portanto, onde você estiver, esteja presente. E esteja presente com amigos e familiares. Um dos momentos mais especiais é de que podemos investir com a nossa família. E nós sabemos que Jesus foi este presente que o Deus nos deu, veio engolhado, em bancos, colocado no nome de Dora. E este Jesus, Emmanuel, foi o Deus presente conosco. E se você é pai, o melhor presente que você pode dar aos seus filhos é ser um pai ou ser uma mãe presente. Mais do que qualquer outra coisa. A segunda coisa que eu queria desacabar o ser estatal, apresentear, a dar, são palavras. O texto que Alexandre e Maria nos deu, que os anjos chegaram e deram boas rovas, trazendo boas rovas e grande alegria para aquele povo. Na realidade, aquelas palavras trouxeram alegria. E no meio de um mundo cheio de notícias ruins, de tragédias, de dificuldades, como é bom ouvirmos uma boa notícia. O Evangelho quer dizer uma boa notícia, as boas novas. Portanto, neste Natal, eu queria que você fosse hoje, você fosse este porta-voz de uma boa notícia, de Deus para a vida de outros pessoas. Diga-lhes palavras lindas, traga-lhes boas notícias, palavras de vida, palavras de ânimo, de encorajamento, de paz, que produza grande alegria às pessoas a seu redor. Colegas de trabalho, amigos, familiares e conhecidos. Faço das palavras, amigo, restante a minha nessa tarde. Se você tivesse 20, 50 ou 100 reais, você daria alguém necessidade? Se você tivesse palavras de ânimo, você daria alguém desanimado? E se você tivesse amor, você daria alguém que está só ou desamparado? A boa notícia é que você tem a verdade. Todos nós temos. Neste Natal, nós venhamos a seguir o exemplo de Deus. Ele não somente falou, mas Ele deu. Ele manifestou o seu amor, Ele expressou o seu amor, há de vir às pessoas. Vamos expressar o amor de Deus a todos. Aldar, não somente presentes, mas estando presente, compartilhando as boas novas. E há 2012 anos atrás, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, Cristo, o nosso Senhor. desejamos a você e a sua família um Feliz Natal e um mês de 2013 abençoado por Deus. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. o amor da été мол deeper neste Tratado do Brasil, E aí mesmo a semana. E aílung goto, ele viu e ele vem o nosso amor. E aí